Eu sempre com alegria, é um momento que eu já estava esperando, porque com a decisão da Justiça de caçar o mandato da Daudesso, eu tinha sido na eleição, até o dia 12 de dezembro, quando a Justiça TSE tinha dado uma decisão monocrática em favor da Daudesso, eu tinha sido o vereador eleito, inclusive tinha saído no boletim da Câmara, nos jornais aqui da cidade, como eleito, com a anulação dos votos da Daudesso. Estamos voltando agora para assumir este ano em um mês, para trabalhar em prol do município Sobral, em prol da população, é isso que é a minha característica, estarei nesta busca e farei aquilo que for possível para a gente poder fazer um bom trabalho neste ano que resta desse mandato, já em 2016 já tem eleições e a gente vai para essa batalha, é uma batalha certamente gostosa, eu gosto de fazer isto, de trabalhar para as pessoas e vou fazer isso com muito prazer, com muita alegria. É verdade, aí eu sou uma pessoa que tem uma boa votação no Distrito de Aracatea Sul, na última eleição eu tive 712 votos na sede do Distrito de Aracatea Sul e procurei corresponder a esta confiança que os eleitores de Aracatea Sul tiveram a minha candidatura, a minha pessoa e não só a eles, mas especialmente a eles. E a gente procurou, esses três anos, fazer um trabalho como assessor do prefeito, mas ao mesmo tempo a gente também era, além de assessor, de funcionário, era considerado uma liderança política que tem esse patrimônio eleitoral naquela região e por isso a gente de vez em quando fazia despacho com o prefeito e ele autorizava serviços para que fosse feito em prol da população do município de Sobral e de um modo especial da região leste do município.